Oi, oi, tudo bem? Como que você tá? Alguém aí tava com saudade dos vídeos longos? Bom, trouxe um pra vocês, espero que vocês gostem e que esse vídeo consiga te ajudar. Eu tenho tanta coisa pra contar, ainda bem que nós temos uma longa hora pela frente. Hoje eu trouxe o Tascambra, gente. Eu quase não gravo com ele, né? Não é porque eu não goste, é que ele dá trabalho demais. Tá... TocIL, 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 toclie, toc throw. Tocil, 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 tocil. Mas e aí, como foi o seu dia? Tá estudando? Como é que é? Vou te contar como foi meu dia, tá bom? Hoje eu tive aula, na verdade ontem né, que eu tô gravando na madrugada Ontem eu estudei e eu só tive uma aula, vocês acreditam? Ai é, essas escolas públicas, tive uma aula, fui liberada depois do recreio E quando eu cheguei em casa, nossa eu tirei um cochilo tão bom Eu queria evitar dormir de tarde, pra eu conseguir ter um bom sono à noite Só que, olha o sono da noite aí ó, gravar esse M&A Esse mês tem carnaval Você vai em algum bloquinho e pretende ir Eu quero ir em, eu adoro bloquinho Apesar de que no ano passado foi a primeira vez que eu fui Porque a minha família é crente, né, eles não gostam disso Ano passado eu fui E foi bem legal Eu fiz amizade com uma menina do nada Ela chegou em mim perguntando se eu gostava de Black Sabbath Só que ela disse que tinha visto que eu tinha postado uma foto com a blusa da banda Aí eu disse que eu gostava e a gente começou a falar sobre Nunca mais vi ela Não sei quem ela é Mas foi legal Eu quero fazer vloginho no carnaval pra vocês Vou gravar todas as batifarias que rolarem É que eu gostava de fazer vloginho É que eu gosto de não me deixa e não me lembra É que eu gosto de não me lembra Eu vou gravar todas as batifarias que eu tenho aqui Mas eu gosto, eu gosto de checar da banda Mas eu gosto de que eu gosto de não me lembra E, quando eu gosto de você Eu gosto de você Não gosto de diálogo Então, eu gosto de tente Vamos lá. Vamos lá. Esse ano vai ser um negócio complicado. Eu acho que eu não cheguei a conversar com você sobre isso. Mas nós teremos escola, teremos um preparatório para o Enem, né? Porque eu estou no último ano. Eu nunca fiz cursinho antes, não sei o que esperar, mas eu com certeza vou gravar um vlog pra vocês no primeiro dia do cursinho. Nós também temos que conciliar com o canal, né? Nossa, isso sou eu, né? Vai ser complicado. Até porque eu estudo no período madrugino e eu sempre gravo de madrugada. Porque eu moro perto de uma avenida, em uma rua paralela. Então, nas outras horas do dia, nunca tem silêncio. Vai ser complicado, viu? Mas eu vou dar conta. Eu espero. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Eu estou aqui lembrando que... Não, deixa eu falar. Quando vocês acham que eu paguei nesses brincadinhos aqui. O pessoal do ASMR usa pra fazer barulhinho, né? Não sei se vocês sabem, mas isso aqui é pra skincare. Não sei se vocês acham que eu paguei. Não sei se vocês acham que eu paguei. Eu achei que seria bom eu comprar logo, porque se eu comprasse pela internet, eu teria economizado bem uns 70 reais. Talvez até mais... Bem mais de 70 reais, na verdade. Só que eu fui impaciente. Só que eu fui impaciente. Eu quis comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. E aí, eu vou comprar. E aí, eu vou comprar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tupi, 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 tupi Tupi, 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 tupi Inscreva-se no meu coração. Com esse brinquedinho aqui Eu vou ter que ser bem delicada Porque o Dasca é tão sensível Eu acho muito engraçado Que qualquer criança que vier aqui em casa Iria ter inúmeras opções de brinquedos Porque o tanto de brinquedos sensorial que eu compro Eu já enigrei Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que esses bichos viram pra lá? Também não entendo os automóveis que ficam rodando nessas horas. O que é que esses caras estão fazendo na rua 3 da manhã de uma quarta-feira? Não dá pra entender. Esse gloss já tá batido, né? Ele é o meu preferido pra fazer sonzinho. Vou ter que encontrar outro. Vocês têm alguma recomendação de gloss? Que não seja da Maxlogen. Porque eu juro que eu já testei todos. Na minha opinião, nenhum supera esse aqui. E olha aqui o tanto de gloss que eu comprei pra fazer esse MR. Não tá escrito. E olha aí. E olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Está嗎? Rostando aqui. Então, vamos lá. 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 do campo era um alecrim foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado alecrim eu queria muito cantar aquela música balão azul sabe? mas eu sempre me confundo na letra se eu cantar errado vocês me perdoam eu gosto muito, muito dessa música meu computador desligou não tem como eu ver a letra então vou cantar do jeito que eu acho que é mas a chance de estar errada é enorme mas tem problema não né? tem eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um cientista o meu papo é futurista é lunático eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um cientista porque sou um aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito pro infinito eu vivo sempre no mundo da lua eu vivo sempre no mundo da lua porque sou inteligente se você quer ficar com a gente venha que será um barato pega carona nessa cauda de cometa ver a via lá que tinha estrada tão bonita brinca de esconde esconde brinca de esconde esconde numa nebulosa voltar pra casa nosso lindo balão azul pega carona nessa cauda de cometa ver a via lá que tinha estrada tão bonita brinca de esconde 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 numa nebulosa voltar pra casa nosso lindo balão azul eu vivo sempre no mundo da lua porque sou inteligente o meu papo é futurista é lunático eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um naraná porque sou inteligente se você quer ficar com a gente venha que será um barato pega carona nessa cauda de cometa ver a via lá que tinha estrada tão bonita brinca de esconde esconde numa nebulosa voltar pra casa nosso lindo balão azul pega carona nessa cauda de cometa ver a via lá que tinha estrada tão bonita brinca de esconde 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 numa nebulosa voltar pra casa nosso lindo balão azul brinca de esconde 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 esc Vamos lá. 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 Vamos lá.